Tem uma diferença fundamental entre quem só faz discursinho barato e quem de fato age. O Bolsonaro adora movimentar sua militância bovina pra atacar ministro do Supremo, adora abandonar também seus aliados que são presos pelo Supremo por atacar o Supremo, mas nunca toma uma atitude de fato. E não toma porque tem rabo preso, porque é corrupto, é vagabundo e é quadrilheiro. Agora, este mandato aqui tem resultados no órgão que mais dói no ser humano, no órgão que mais machuca, no órgão mais sensível. E nós estamos falando de um órgão de ministros do Supremo, que também, como todos os outros seres humanos, é o órgão mais sensível, o bolso. Aprovamos um relatório contra aumento de salário de gratificações de servidores do Supremo Tribunal Federal, vamos ter uma economia de 10 bilhões de reais. Mas claro que antes da gente falar sobre isso, você vai fazer o quê? Você vai submeter a plenário aquela liminar concedida em sede de ação direta de inconscionalidade por omissão. O botão de se inscrever aí no canal, no sininho, para você receber as notificações. Lembrar que o nosso manual de debate político já está à venda, e tem aí o link na descrição para você que quiser comprar. Muito bem, nós aprovamos na Comissão de Finanças e Tributação um relatório sobre um projeto do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal mandou para a Câmara dos Deputados um projeto que previa aumento de salário para analistas judiciários e uma gratificação extra, um aumento já de 4 mil reais em cima do salário deles. E em cima desse aumento, uma gratificação de 50%. Ou melhor dizendo, não é nem em cima do aumento. Você tem o salário. O salário está somado com o aumento. O salário mais o aumento ainda teriam um bônus de 50%. Mais do que isso, isso serviria também para quem já está aposentado. Você já ouviu falar de aumento de salário para quem está aposentado? O sujeito não está mais trabalhando. Como é que está aumentando a produtividade dele para ele receber mais? Pois bem, exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal queria fazer. Eu fui o relator dessa matéria para azar do Supremo e enterrei na Comissão de Finanças e Tributação apresentando um relatório pela incompatibilidade financeira e orçamentária e também por não apontar a fonte de receita, como toda lei, toda legislação deve apontar, todo projeto de lei deve apontar qual é a fonte de recursos para financiar aquele projeto. O Supremo não apresentou, então consegui aprovar um relatório contra esse projeto do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os bolsonaristas, que nunca aparecem na Câmara dos Deputados para trabalhar, sempre ignoram, escolhem ignorar o projeto 21-21 de 2019 do deputado do PDT que nós aprovamos no primeiro ano de mandato e trabalhamos para aprovar esse deputado, que inclusive os PDTistas lutaram muito para aprovar também, que obrigava o ministro do Supremo a submeter sua decisão liminar em até 180 dias por plenário, para você não ter 11 ministros, 11 ilhas em que cada uma te dá uma decisão diferente. Bolsonaro vetou por covardia, por ter rabo preso, por saber que é bandido, que é corrupto, que é vagabundo e que se for parar no Supremo vai acabar sendo preso. Se peitar o Supremo vai ser preso porque tem rabo preso. Mais do que isso, ainda nomeou dois aliados de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes, que é o José Levi e o André Mendonça, para serem seus ministros. E o André Mendonça, que inclusive já escreveu até um livro, foi assessor de Dias Toffoli, já escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli, foi o indicado para o Supremo Tribunal Federal. O grande combatente do sistema, o grande anti-establishment, nomeou um indicado de um ex-presidente do Supremo e de um atual membro do Supremo Tribunal Federal, não só para fazer parte do seu governo, mas para ocupar uma cadeira no Supremo durante os próximos 20, 30 anos. Essa passagem, breve passagem do Bolsonaro pelo poder, ainda vai causar muito prejuízo, muita dor de cabeça para todos nós. Para além disso, ainda teve, claro, aquela mão amiga de Dias Toffoli, que suspendeu todos os processos do país inteiro que envolviam o COAF. Justamente porque o COAF foi o responsável por produzir um relatório que terminou na denúncia de rachadinha contra Flávio Bolsonaro. E aí, o que ele decidiu fazer? Não só suspender o processo do Flávio, como suspender os processos de todo mundo no país inteiro que tinha processo envolvendo compartilhamento de informações do COAF para o Ministério Público. Um compartilhamento de informações que é absolutamente legal, constitucional, e que o próprio Supremo já determinou e já decidiu que é legal e que é constitucional. Mas, enquanto Dias Toffoli fez esse favor para Jair Bolsonaro, investigações envolvendo tráfico de drogas, investigações envolvendo tráfico de armas, investigações envolvendo homicídio, envolvendo lavagem de dinheiro, corrupção ativa, passiva, todas pararam porque, basicamente, o filho do Presidente da República precisava de um arrego para não acabar indo para a cadeia. Mais do que isso, depois, o filho do Presidente da República entrou com o HC, com o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes, que para o Bolsonaro, né, é o ministro que só solta bandido, o ministro que não presta, que não sei o que, não sei o que lá. Ele também, o Bolsonaro, que dizia que bandido bom é bandido morto, né, no caso do filho dele, ele não quis que o filho dele morresse, pelo contrário, pediu um habeas corpus para Gilmar Mendes, que concedeu esse habeas corpus. Então, o Bolsonaro, para os outros, ele quer ditadura, para os outros, ele quer tiro na cabeça. Agora, para os bandidos da família dele, inclusive ele mesmo, aí ele não quer que bandido bom seja bandido morto. Aí o bandido bom é bandido passando pelo devido processo legal, é bandido com direitos e garantias fundamentais da Constituição de 88, é bandido impetando habeas corpus generoso. Aí sim, né, esse é o bandido bom para o Bolsonaro, é o bandido cheio das garantias, é o bandido que tem tanta garantia que mesmo cometendo crime, no final, sequer vai para a cadeia, sequer julgado, sequer condenado, né. Então, e eu ainda esqueci de dizer que logo no início da legislatura, o senador Flávio Bolsonaro retirou, fez pressão para que senadores retirassem as assinaturas da CPI da Lava Toga. Toda essa aliança de Jair Bolsonaro com o Supremo já prova que diante do sistema ele não tem absolutamente nada. E mais do que isso, na hora do vamos ver, do enfrentamento, na hora de cortar a despesa e privilégio do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro está covardado, tá, vai para trás da mesa lá e fica lá, né, com seus generais de 10 estrelas. Agora, na hora de peitar de fato, quem está aqui aprovando o relatório, quem está aqui fazendo esse enfrentamento, quem está aqui se desgastando, quem está aqui conversando com um deputado de esquerda, de direita, de diagonal, de centro, para aprovar corte, né, para aprovar fim de privilégio para ministro do Supremo Tribunal Federal e servidores do Supremo Tribunal Federal, é este parlamentar que vos fala. O traidor, aquele que o bolsonarista olha a postagem, para de falar mal do Bolsonaro e vai trabalhar, né. O sujeito, sim, que desconhece completamente a natureza do trabalho de um parlamentar, que desconhece também que se somar todos os deputados bolsonaristas ali que o pessoal vive puxando o saco, não dá, assim, um milésimo do trabalho de relatórios do que eu faço e mais do que isso, né. Quando você vai ver gasto de deputado bolsonarista, é gasto com carro de luxo, BMW, é gasolina cara com o seu dinheiro no posto mais caro, vai comer lagosta, vai tomar vinho, vai gastar do seu dinheiro, assim, com o máximo possível, com tudo quanto é tipo de privilégio, vai pegar segurança, vai pegar carro blindado, né. Aí, sim, você vai ver o que é sinal de incompetência, de gasto público, de uso de privilégio. É só pegar a cota parlamentar de qualquer deputado bolsonarista, mas só se pegar do filho do presidente da república, que você vai lá ver gasto com carro, gasolina, a dar com pau, né. Agora, na hora de enfrentar isso com o Supremo, nenhum deles tem moral. Porque eles sabem que nenhum deles abre mão dos próprios privilégios pra fazer esse enfrentamento. E todos eles têm rabo preso com o Supremo, e por isso não conseguem fazer essa oposição de fato. Tchau, tchau, tchau.